Os galpistas usam documentos falsos de aposentados para efetuar saques de benefícios da Previdência Social em bancos. O primeiro pagamento, o INSA disponibiliza o banco, ele se dirige ao banco com CPF e com documento de identificação. Então, com esse, ele saca o primeiro pagamento. No segundo pagamento, o banco já emite o cartão para o saque. Então, é nesse aí, nesse primeiro pagamento, que está acontecendo isso. Quatro pessoas caíram no golpe que foi dado no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. A estimativa é de que R$ 70 mil tenham sido roubados daqueles que são os mais novos aposentados do Estado. O mais complicado é que as vítimas não vão ser ressarcidas até o final das investigações. Depois que o INSS emite o pagamento, a gente não tem como mais emitir. Nós já verificamos que o benefício foi concedido regularmente, não tem nenhum problema no benefício. Foi disponibilizado o pagamento lá na rede bancária e foi sacado. Então, para o INSS foi sacado o pagamento. Aí, a gente imagina-se que tem sido segurado normalmente. Como já existe essa fraude, vai verificar quem sacou. E aí, vai ter que, o segurado, o verdadeiro segurado vai ter que ser ressarcido. A quadrilha não foi identificada, mas segundo imagens dos bancos, uma mulher loira e dois homens seriam os autores dos saques. Eles teriam sido vistos nas agências do Banco do Brasil, do bairro Marquês e do São Cristóvão. Essa quadrilha abre uma conta para depositar o dinheiro sacado. O golpe começou a ser detectado entre a segunda quinzena de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro. O caso foi denunciado na Polícia Federal. A delegacia do idoso, pelo menos por enquanto, não se pronuncia com relação ao golpe para que as investigações não sejam atrapalhadas.